Foi no domingo à tarde. O escorte com placas de coronel vivida caiu na ribanceira às barges do Rio Marmeleiro, ao lado da ponte estreita. Este senhor, que mora debaixo da ponte, conversou com o motorista e as duas pessoas que estavam de carona. Só escutei o estouro que deu ali no meio fio, que o rapaz faltou freio do carro dele, e ele desceu lá embaixo da ponte ali. Tirou fora para não bater na ponte? Tirou fora para não bater nos outros carros que estavam parados e desceu reto lá embaixo. E aí o senhor viu ele se machucar ou não? Não, um corte no braço de um rapaz e de uma mocinha que bateu a cabeça só, né? Era em três no carro? Era em três. A polícia militar esteve no local e atendeu a ocorrência. Após o acidente que ele adentrou ao mato, a gente procurou ele dentro do mato aí, mas até agora não foi localizado ainda. A identidade dele já? É, o pessoal já comentou aí de um conhecido das equipes aí, ele gosta de tomar uns goles aí, possivelmente ele estava embriagado aí, por isso que ele abandonou o local do acidente aqui. Sem documentação do carro também? É, foi puxada a placa, já aí está vencido o veículo aí, a documentação é vencida desde 2012. O caminhão guincho teve trabalho para retirar o escorte do local. O veículo foi encaminhado para o pátio da polícia militar. O veículo foi encaminhado para o pátio da polícia militar.